Alô, moçada boa do Brasil e do mundo, onde a notícia acontece com certeza, medo possível, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, se a senhora junto vocês estão conosco, a luz da janela estourando, não pode. E é claro, a você que ainda vai chegar no canal, metendo agradecimento, vai chegar, pois é, o que seria da gente se vocês não chegassem. Ficha anterior do outro lado, nas continuidades. Mas, já era para, próxima ficha, eu lhes ter falado, estamos em outro local, disse que eu ia falar sobre isso, olha só, no momento possível, já que o pessoal reclamou do cenário anterior, meu comentário é exclusivo e explicar. Bom, pessoal, já marcando aqui, organizando, gosto das coisas certas. É o seguinte, está mais leve para falar, apesar da correria, já era para termos gravado. Bom, eu estou no meu quarto de dormir, a porta fechada, a janela, se for ver quase que 100% fechada, dá uma espécie de reverberação, como se nós tivéssemos um estúdio, não é? Ou seja, o som vai batendo e vai voltando. Ou o banheiro que tem ladrilho, ou azulejo, piso, azulejo, enfim, que o som vai batendo e vai voltando, que é onde você se escuta bem, né? Quando tomar banho e tal. Bom, então, só um exemplo para explicar, na questão da física aí. Então, o pessoal reclamou a questão do fundo. Eu não abro mão de ter um mapa, no caso, um mapa mundo como cenário, porque como nós falamos em notícias, temos eventos, curiosidades, é algo meio que global, não falamos só do Brasil, porém falamos do mundo, se for ver. Então, nada mais justo que um cenário, não querendo copiar um telejornal televisivo, porém é uma alusão, no caso, a isso. Então, por alguns motivos técnicos, não estou ainda assim. Porém, estou em outro local, meio que contra a minha vontade, não queria, porém, seguindo conselhos de pessoas que sabem mais do que eu, pessoas que entendem mais do que eu e que têm uma visão aí de, como se diz, psicológica, técnica, questão de audiência, de público, de tendência. Então, a gente vai analisando. É aquilo que eu digo, se você tem uma sugestão, uma crítica construtiva, positiva, para me dar, eu sou todo ouvidos. E, dentro do possível, eu vou aplicando o que você fala, seja ideia de matéria, seja tecnologia. Então, pensando nisso, e a gente sempre é proposto a evoluir, a mudar, nesse sentido, então, estamos nesse outro local, certo? Até eu vou dar um giro aqui, para provar que eu não estou mentindo, olha só. Estou no meu quarto, aqui de dormir, certo? Aquele local onde eu estava gravando, nós gravamos aí já por mais de seis anos, é o quarto do fundo de casa, porém, é como um estúdio improvisado. Meu cantinho, por assim dizer. Mas, enfim, pensando nisso, então, nós estamos adaptando e somos, no caso, sempre adeptos a trazer melhorias. Então, na medida do possível, a gente chega lá. Estou prestando contas a vocês, porque é estranho. De repente, está num local, está no outro, não fala nada. Estou prestando contas a vocês. E quero saber o que vocês acham sobre isso. Com valor na bota.